Nós temos aqui então uma configuração, aqui em editar, configuração de catálogo, uma coisa que é um problema que pode acontecer também. Nós temos aqui então o cache de visualização. Então quando a gente salva aquelas visualizações inteligentes, coisa assim, ele então vai salvando essas visualizações no programa. Então você tem a qualidade da visualização, que é média ou alta. Então vamos colocar em alta. E você pode ver o tamanho desse cache, o quanto ele está salvando no programa. Nesse caso aqui já temos 9 megabytes. Então isso vai aumentando com o tempo. E já aproveitando também, vamos falar sobre o backup. Você pode fazer o backup do seu Lightroom de várias maneiras. E sobre o backup, gente, você pode fazer o backup de várias maneiras. Você pode executar o backup uma vez por semana, ou toda vez que você deixar o programa. Toda vez que você sair do programa, ele vai perguntar para você se quer salvar. Então toda vez que sair do programa, você vai salvar. Então gente, essas informações são muito importantes para as pessoas que trabalham mesmo com fotografia para casamentos, para eventos, e que não podem de jeito nenhum perder essas fotos. Então ele faz uma cópia dessas fotos para você em outro local, e uma cópia do catálogo. Então como eu disse para vocês na primeira videoaula, que ele gera uma espécie de banco de dados com todas essas informações de fotos. A gente vai ver mais para frente como criar pastas aqui com os nomes certos. Por exemplo, casamento, e nas pastas de casamento você vai ter outra pasta com o nome do casal. Fotos, eventos, aí o evento tem lá o nome de cada evento que você fez. E assim você vai poder se organizar e procurar facilmente as fotos que você tem. E fazer realmente, esse programa vai servir para você como um catálogo geral das suas fotos mesmo. Por isso que ele é muito voltado para esse tipo de coisa, para manter os arquivos fotográficos e poder editar. Tá ok? Então o backup vai ser feito aqui, e esse é o local do backup. Esse aqui é o local do backup, e ele não me mostrou o último backup, porque eu não fiz. Não criei nenhum backup ainda. Ah, é uma coisa que eu não falei. Eu vim até aqui e não falei. Nós vamos aqui em editar, catálogo de novo. E nessa configuração aqui, esse cache de visualização, como apagar esse cache de visualização? Então você pode escolher as maneiras de apagar. Pode apagar, por exemplo, depois de um dia, depois de uma semana ou nunca. Então seria legal depois de uma semana, tá? Então você não vai criar muita coisa, não vai ficar com um arquivo muito grande no seu computador. Principalmente se você não tem um HD muito grande. E que o tamanho da visualização, você pode colocar, por exemplo, 2048. Que é mais ou menos uma resolução que vai na metade da resolução que eu tenho para essa câmera aqui. Então nas próximas aulas eu vou colocar outras imagens que eu tenho aqui de outro cartão de memória para a gente trabalhar com uma variedade maior de imagens mesmo, tá?